Vamos fazer o evento sazonar agora? Apertou Start aí, entrar aqui a lista de reprodução do festival. Ó, vamos ver aqui primeiro o que que tem na loja do Forzaton. Vamos lá. Tem esse Mitsubishi aqui, cara, eu achei feio, eu não quero não, mas quem gosta de colecionar, quem gosta de correr em classe baixa, faz uma análise aí pra ver se compensa pegar esse carro. Temos aqui a Lamborghini Huracan Performante, né, que é um carro que mesmo sendo nerfado, é um carro que todo mundo gosta. Eu compraria se eu não tivesse, eu compraria esse carro aqui, eu acho muito bonito esse carro. Gente, vamos ver aqui, ó, nós vamos fazer, nós vamos pegar os pontos do backstage, tá? Olha, e olha que eu acho que eu vou pegar o backstage hoje duas vezes, porque ali na lista de reprodução do festival, que tá em rosa ali, tá 45%, se eu fizer 50% eu ganho um ponto de backstage. Se a gente fizer 50% desse evento aqui, a gente ganha mais um ali, se fizer 80% leva a McLaren 12C, que é um carro excelente, tem que ter esse carro. Deixa eu ver aqui esse primeiro desafio aqui. Ah, tá, eu tenho que tirar uma foto de qualquer carro lá no pátio dos trens. Mas tem que aparecer um driver, tá lá no pátio dos trens, eu sei onde é que é. Ah, o pátio dos trens, eu acho que fica pra cá, ó. Aqui, ali, achei. Aqui, ó. Tá vendo que tem um desenho do trilho do trem? É bem aqui o pátio dos trens. Tem gente aqui já, ó. Eu vou até ficar aqui, aqui. Você não conseguiu tirar essa foto, Gustavo? Por quê? Olha só, tem um cara aqui, ó. Ó, um cara aqui. Deixa eu ver se ele fica ali pra mim ver. Ó, o cara tá ali, eu tô no pátio do trem. É, não é bem lá no lugar, né, mas... Ah! Haha! Você pode tirar foto com um drive-atá, ou chama algum amigo seu, ou se tiver alguém aqui, você tira a foto. 24%, 46% aqui do festival. Show de bola, vamos ver o próximo aqui, o que tem de fácil aqui pra gente fazer. Esses dois aqui são online, né, eu vou deixar pra depois. Vamos fazer o salto, né, que é aqui mesmo onde é que eu estou. Deixa eu botar a segunda marcha aqui. Nossa, os eventos no inverno são os mais, né... É 290 metros? Nossa, velho, ele jumpou demais. Vixe, volta, dá ré. Ah, não, é 200 e pouco, né, concluiu aqui o evento. Ah, vamos pegar esse aqui, esse radar de velocidade, já que a gente tá de remar aqui, né. É mais de boa que a área. Tem que passar aqui a 354. Eu vou começar daqui, ó. Ó, vou pegar uma distância boa, hein. Tô perdendo muito tempo, cara. Ah, concluído. Tem que pegar uma distância boa. Lembrando que o rimar aqui só tem no leilão esse carro, viu, gente. Vamos ver aqui, concluímos. Se eu ver a área de velocidade, tem que passar aqui com a média de... Ah, tá, 169 a média de velocidade que tem que passar nessa área aqui, tá. Ah, eu vou pegar um carro brabo. Eu vou pegar um Apolo. Pô, tem uma curva fechada bem aqui, mano. Tem que tomar cuidado, ó. Qual que era a média mesmo? Ah, 180. Passei da média. Boa. Já apareceu aqui um... Ó, eu acho que é o backstage, hein. Aí, ó. É o backstage. Ó, já ganhamos um backstage aí, caraca. Olha só, completamos 51% aqui do evento, né, da lista de reprodução do festival. Ganhamos o backstage. Aqui a gente tá 44%, né. Beleza. Os mais fáceis aqui a gente concluiu de tirar foto. E esses outros aqui agora são as corridas, né. Deixa eu ver aqui. Ah, vou fazer essa aqui do... Pra ganhar esse Macan Turbo. Vamos ver o que que é. Classe A, vamos lá. Bora entrar aqui no evento. Beleza. Nossa, cara. Tem uma pista de cross aqui. Ó, 1, 2, 3. Tem que concluir os 3 eventos de cada categoria, né. Senão, cancela. Tem a Lamborghini Urus. Cara, eu acho que o mais legal aqui... Deixa eu ver. Vamos de Jeep. Mas tem a Urus também, tá. Mas eu vou de Jeep. Bora, gente. Vamos ver se esse aqui é bom também. É bom. Acelera bem. Que dia, senhor. Esse tá bêbado? Eu tô bêbado esses caras aqui desse jogo. Esse driver tá doido. Aí, eu compartilhei esse carro aqui. Tem a Urus. Tem o Jaguar. Tá me empurrando aí, véi. Tira o pé do freio. Esse aqui é bom de manobra, viu? Esse aqui é bom. Bora. Acelera o 250 nessa retinha aqui. Classe A. O V8 Biturbo. Pai, não sei, não. Sei que ele é bom de manobra. Eu acho esse carro, na vida real, branco. Muito bonito. É grandão esse carro, né, véi? É muito louco. Se ele acelera bem. Se ele acelera bem. Bora. Gostei. Gostei mais desse aqui do que do Jeep. Achei mais divertido. O Jeep é mais... O Jeep tem mais manobra. Eu já estou juntando a graninha para a placa de vídeo, hein? Daqui para a Black Friday do mês de outubro, eu compro uma. E aí, eu vou pesquisar a notícia sobre o motor esporte novo, gente. Eu estou meio desconfiado que esse ano, talvez não tenha motor esporte 8. Estou desconfiado. Vamos ver aqui, evento concluído. Ô, Jorge! Muito obrigado, cara. Tamo junto. Oito meses. Ó, ganhamos a Macan. Obrigado pelo sub, cara. Ó, gente. Fizemos aqui. Tem mais uma coisa concluída. Eu acho que já é 50%, né? Olha só, gente. 50%. Ganhamos novamente o Backstage. Ó, vamos fazer esse outro aqui. Essa corrida. Quer ver? Classe D. C, né? Vamos lá. Bora entrar no evento. Vamos lá. Vamos fazer esse evento Classe C. Gente, esse carro aqui está valendo 900 mil reais no leilão, tá? Vou deixar a tonagem compartilhada para vocês. É, 900 mil dinheiro do Forza. Bora, gente. Ó, lembrando. Esse carro no leilão está 900 mil. Valeu, Bruno. Tamo junto. Está 900 mil esse carro no leilão. Confia. Infelizmente, para fazer esse evento, quem tem gasto é dinheiro. Mas eu acredito que muita gente ganhou esse carro, né? É, mas quem está começando agora no Horizon deve... Eu não sei por que, gente. Uma pergunta. Por que tem carros de outra categoria aqui e o Forza não liberou para nós as categorias de carros que são mais baratas? Valeu, Matheus. Para Matheus já era daqui, ó. Vai ver, viu? É o Forza, né? Tem ali um monte de carro ali que não vale nem 100 mil. Aí você vai escolher o carro, o Forza não deixa ele escolher os outros. Ai, meu Deus. Desenvolvedor está numa preguiça. Eu até estou desconfiado. O Renan virou... O Renan virou... O Renan... Eu não sei. Ele conhece o pessoal aí. Conhece uma galerinha do Forza. E ele parece que ouviu um boato aí que esse ano não vai ter Forza Motorsport novo. E nem Gran Turismo. Aí ele soltou uma braba que eu não... Véi... Dizendo que os desenvolvedores vão lançar um Horizon esse ano. Será, mano? Ah, velho. Eu acho que é fake new. Mas ele conhece a galera. A galera da Influenza. Da Influência. Gran Turismo é adiado, né? Pois é. Parece que o Forza também foi. Akaraide. Tamo junto. Ah, mas beleza. Tranquilo. Até... Tranquilo. Forza hoje foi adiado. Eu já estava desconfiado disso. Porque não tem console. Ah, Muka. Eu comprei. Ah, velho. Só você comprou. Se brincar o Murilo ali. Ele é o único na rua da casa dele que tem um Xbox Series S. Você está entendendo? Então não está normal. Só vai estar normal quando tiver entupido de console nas lojas. Eu acho que é por isso que vão adiar. Eu acho que vai lançar o jogo exclusivo para um console que só 10% da população comprou. Ó, concluímos o evento. Valeu, Banja. Banja. Ó. Um evento para ganhar o mesmo carro? Gente, vamos fazer esse evento aqui para a gente ganhar um Volkswagen W... Não, GRC. Vamos entrar aqui nesse evento aqui. S1. Show de bola. Tem um Runic RS200. E tem o RS200 Evolution, né? Que é o normal. Então eu vou fazer com esse aqui caso o pessoal não tenha o RS200. Porque o restante aqui são meio que raros, né? Bora, gente. Essa aqui está compartilhada também, ó. Esse aqui é bonitão. Para onde esse cara ia, velho? Do Honda ali. É engraçado. Esses carros aqui são grudados, cara. Acho que é porque eles têm... Eles são leves, né? Se tivesse final, hein? Ah, dá até para a gente fazer uns eventos com esse carro, hein? Umas corridas. Corrida com os inscritos. Opa! Meu Deus. Ah, eu estou dormindo. Obrigado, Mickey. Umas corridas. Umas corridas GO. Umas corridas GO llegas... Umas corridas GO. Netflix 08 o remotinho właśnie got into it, né? E umas corridas GO. Se tivesse mais sinal, devia ter para levar para o online, pelo menos 315, 315 estava bom. Teve um ringer. Nossa, ele dá uma chicotada. Deixa eu dar uma chicotada. Bonita, hein? Nossa. Concluímos o evento, gente. Boa. 3 estrelas. Ganhamos o Vox. Agora a gente vai fazer o Forzatom. Deixa eu ver aqui. Ah, eu tenho que adquirir e pilotar qualquer vans e utilitários. Beleza, vamos ver. É só apertar o Y aqui, gente, na sua garagem. Aí está aqui, vans e utilitários. Deixa eu ver se eu tenho a tonagem aqui de algum. Ah, vamos com esse carro aqui. É um carro que todo mundo tem, né? Tonagem dele classe A. Forzatom está fácil. Beleza, adquiri o carro. Já adquirimos o carro, né? Agora tem que andar 28 quilômetros. Nossa, cara. Vamos fazer Golias, né? Vê, cadê? Deixa eu ativar Golias aqui, ó. Vamos lá. Eu estou bem demais. Olha, eu vou fazer a Golias, né? Eu não vou fazer ela inteira aqui e vou mandar ela inteira para a galera. Eu vou terminar na hora que aparecer a mensagem, né? A gente para. Opa! Olha lá, apareceu a mensagem. Desafio concluído ali. Não apareceu? Concluiu. Ah, concluiu. 28 quilômetros. Agora o quê? Ganhe 5 habilidades de linha na agulha. Ah, tá. Esse aqui eu sei. Eu vou fazer isso aqui, ó. Cadê? Aqui. Ah, aqui, ó. Tem carros, maestria. Eu vou desativar aquela maestria ali, ó. Essa maestria aqui é muito boa. A linha da agulha tem que passar no meio, né? De dois carros, né? Vamos lá. Vamos passar entre os carros. Ó. Ó. Ó lá, a linha de agulha. É só passar entre dois carros. Vamos ver. Ó. Ó, a linha da agulha. De novo. De novo, a linha. Ô, louco. Audacioso. Menino audacioso. Cadê os drives? Aqui, aqui, ó. Ó, ó. No meio, no meio. Ó lá, a linha. Aqui de novo. Ah, concluiu. Ah, easy, easy. Linha de novo. É... O que é esse aqui, gente? Realizando um salto de três estrelas na placa de perigo da rampa de... Ah, do pátio do trem? Ah, eu sei onde é. Bora. Ó, terceira. Eu saí de lá de terceira, tá? Tô... Tô... 224. Não era isso, não, né? Ah, deu? Deu. Show de bola. 79%. Caraca. Então, a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Deu certo. Vou compartilhar a tunagem. Concluímos aqui. Nós vamos ter que fazer uma... Ah, não. Tem aqui, ó. Tem um desafio aqui. Ganha duas habilidades de quase acidente fantástico. Ah, vamos tentar fazer isso aqui, ó. Quase acidente fantástico. Olha lá. É só tirar o fino, né? Quase acidente fantástico. Beleza. Ah, deu certo. Olha que maravilha, cara. Eita, que sorte, hein? 80%. Aê, ganhou a maquilar. Esse carro é bom demais. Tem que ter. Tem que ter. Show de bola. Concluímos aqui, tá? 80%, galera. Vamos ver o que tem no Super 7? Ó, tá dando um Lamborghini veneno, né? É nerfado. Mas quem não tem, né? Se quiser um Lamborghini veneno, é só fazer esses eventos aqui, ó. São fáceis demais. O backstage. Aqui, o backstage aqui, ó. Bora lá. Vamos ver o que tem. Ó, ó. Finalmente. A MC12 Corsa, né? Esse aqui tem que ganhar. Esse carro aqui, top. Esse carro aqui anda... Tem a galera que fala que é melhor do que o Apollo. Mas a galera gosta mais do Apollo por causa do design. Esse carro aqui é top, velho. Ele é na pegada do Apollo pra mais, viu? Ele compensa demais, cara. Ó, esse Chevrolet aqui, ó. Colorado é bom. Pony Shake é bom. Esse aqui é pra colecionar esse Citroën aqui, DS3. Ah, deixa eu ver aqui. Esse Porsche aqui, 911, é pra colecionar. Essa Mercedes é boa no online. Esse Mustang aqui é um carro bom. Também é um carro bom. Mas eu acho que no leilão é mais fácil e mais barato. Essa BMW aqui, nerfada. Ah, deixa eu ver. Esse carro aqui o pessoal gosta muito desse Hudson. Esse Hudson aqui. Pontinha que eu não sei, cara. Tem que olhar no leilão se ele é raro. Eu acho que é, viu? Esse carro aqui, cara. Ele quase, tá? Esse carro é um carro interessante. Mas tem que tornar bem pra dar bom com ele. Esse Honda aqui, na minha opinião, é pra colecionar. Mustang aqui da Hot Wheels é um carro legal. Dá até pra levar pro modo online. Essas duas aqui não pode faltar. Esse carro aqui é apelão e esse aqui é apelão na reta. Eu tenho sete pontos de backstage. Por enquanto, eu só quero aquela MC12 Corsa lá. Quando aparecer, eu quero. Cara burro, barbeiro, né?